Galera, chegou antes de ir embora, né? Estamos indo embora aqui agora. Temos aqui as malas, ó. Um cara pra ele cuidar pra gente. Dá ideia, papi. O voo só é 11h40, né, mano? Só a noite. Então agora são que horas agora? Agora são... 3 horas, mano. 2h30. A gente vai comer, dar um rolezinho pela cidade. A gente vai comer, vamos dar um rolezinho pela cidade. E a noite é o nosso voo. Vamos chegar cansado, né? Ótimo. Chegar cansado. Porque, velho, é 11h. Aí tem 5h de voo. Aí chega às 7h da manhã, ó. E o Filipim tem que dirigir ainda. Nossa, né? Caramba, olha essa limousine rameta aí. Doida. E doida mesmo, hein? Galera, doideira. Pesado demais. Estamos indo embora, infelizmente, mano. Foi muito top a viagem. Muito top mesmo. E dar um vlogzinho pra vocês agora aqui também. Vai ser pesado o vlog. Ô, nego, véi. Bora pegar o Super Nintendo. Bota ferro nessa porra. Bora. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não acabou ainda não, pai. Estamos no jogo ainda, pássio. O nego, véi, comanda, fi. Tem que respeitar o nego, véi, no jogo. Mino Price, olha lá. Eu já posso pegar qualquer um de baixo. Continuar, 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 continuar. Vai, vai, vai. Como é que continua? Ah, não acredito nisso. Ai, mano. Depois do Mino Price fica mais difícil, viado. Fica mais rápido, mano. Não, vamos de novo, vamos de novo. Mano, tem que pegar o Super Nintendo. Super Nintendo ali, mano. Eu tô parando de jogar, véi. É, nego, vai cair, mano. Mano, Mino Price, we won the Mino Price. Vai pegar o Super Nintendo, fi. Vai pegar o Super Nintendo, fi. Mano, não tem isso aí, ó. Não, muito paia. Vai pegar o Super Nintendo ali, fi. Vai pegar o Super Nintendo ali, fi. Vai pegar o Major Price. Rapazes, ficamos enrolando hoje, né? A gente enrolou bastante ali, descansamos. Andamos um pouco Las Vegas. Voltamos pro hotel agora pra retirar as malas. Quer dizer, vamos retirar daqui a pouco, né? Pra gente partir. E agora, mano, ele é que parou aqui no cassino do hotel. Vai jogar um jogo, mano. Vai jogar um jogo aqui. Vamos ver se ele ganha alguma coisa, mano. Rapazes, aqui tem muito, ó. Muito cassino, mano. Isso aqui é no hotel mesmo, mano. Pra quem não sabe, é em Las Vegas. Pra quem não sabe, né? Las Vegas, mano. É tudo hotel, com cassino, com restaurante, com bar. Com, tipo, lojas de grifes, lojas de marcas. Muito, muito caras. Então, tipo assim. Cara, o hotel aqui é uma coisa muito, muito grande. Muito, muito grande. Tem de tudo no hotel. Tem vários, 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 vários bares. Vários restaurantes. Tem Starbucks. Tem tudo, mano. Tem tudo. É uma doideira. Tem muita coisa. Aqui, ó. Tem um bar ali, ó. Tem um restaurante ali. Um bar aqui. Vezes de poker ali também, ó. Ele pinta no Pokémon Go aqui. Cala tu. Tá maneiro esse Pokémon Go, velho? Ele viciou, galera. É muito triste, mano. Esse hotel aqui, galera. Sei lá, mano. Tipo, é uma doideira. A gente tá aqui há pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece que tá há muito tempo. Porque, sei lá, tipo, voltar agora pra outro lugar, outro estado, mano. Outro lado dos Estados Unidos é uma doideira, mano. E, mano, isso aqui vai ficar pra sempre aqui, ó. Essa entrada aqui é muito linda, mano. Muito braba. Essa viagem foi muito braba. Essa viagem foi foda pra caralho. Curtimos muito. Foi um pouco tempo, mas curtimos muito. Ano que vem. Já dois spoilers já. Vamos fazer lá de novo. Vai ser mais top ainda. A gente vai ficar mais tempo ano que vem. Ficar uma semana. E bom geloinho no meio, mano. Bora, Felipinho. Mano, caralho. Ainda ganhei um pokémonzão doido aqui. Então, rapaz. Chegamos aqui no aeroporto agora. Estamos aqui. Já despachou uma mala já a minha, né? O Felipinho tá aqui. Ah, é, né? Despachou mala, pô. Despachou mala. A gente trouxe que... Mano, é de mala. O Felipinho trouxe só de mão aqui, mano. Trouxe uma mala grande, galera. Porque eu trouxe roupa pra caramba também. Pra usar umas outfits pesado, né? No Hype. Pra tirar umas fotos, né? O vídeo também. Tem que andar arrumado, mano. Fala do Felipinho. Tem que andar arrumado. Tem daquele jeito, mano. O Felipinho também. O casaquinho da Baby. Ele fala, mas ó. O casaquinho da Baby. Pesado demais. Aquele que tem dois lados, mano. É, é. O casaco é foda, mano. O outro lado é verdinho. O Papo tá ali fugindo. É triste a volta. Triste demais essa volta aqui. Mas... A viagem foi foda. Foi top. Curtimos pra caramba. Conheci o Papo. Conheci o Felipinho. Valeu muito a pena. Na hora que eu vou tirar o tênis ali e passei. Na fila, o amigo vai cair pra trás. Fala do Tu Papo. Acho que foi top, né, mano? Foi top, mano. Foi da hora demais, rapaz. Valeu a pena, valeu a pena. Aproveitamos, curtimos. Ano que vem vamos estar aí também. Já falei, mano. Ano que vem vai ficar uma semana aqui, mano. Ano que vem é uma semana. Deixando o Like Ones também. E lembrando que vai estar aquela luta. Aquela luta pesada aí, mano. Olha esse vídeo. Mano, esse vídeo. Essa luta vai dar bom, mano. Voltamos aqui pra onde estávamos, né? Shake Shack. A gente veio e comeu. E estamos aqui agora, mano. Passamos. Demorou mó tempão passar no raio-x, né? Pra colocar as malas aqui, casaco. Tudo no raio-x. Demorou muito, 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 mano. Demorou demais. Estão aqui os cachinhos aqui. Mano, o Felipim. A gringa. E o Papito. Mano, essa viagem aqui, mano. Tô triste, mano. Na moral. Por quê? Essa viagem acabou, né, papo? Foi rápido, né, papo? Foi muito rápido, mano. Tô triste, mano. Mas valeu a pena. Valeu a pena pra caramba. Qual é o portão? O portão C? Salve, vamos, rapazes. Pegar esse avião. Voltar pra Orlando. Deixa pra Miami. Mais uma semana. E é isso aí. Bora, Felipim. Esse escape aí tá fraco, mano. Esse escape aí tá fraco, mano. Mais alto. Acabamos de entrar aqui agora. Dá um salve aí, papi. Vai, entramos agora. Vamos voltar pra casa, filho. Acho que o voo vai vir cheio de novo, né? Vai, com certeza. Vai, mano. Cheio de novo. Avião aqui é bem-vindo. Essa cadeira não deita nada, rapaz. Não deita nada. A cadeira é muito ruim, galera. Muito ruim, mano. Mas em breve também em casa, mano. Se Deus quiser. Partindo pra casa, voltando. Tô cansado já, mano. Meu olho tá rapeno já. A viagem passou. Foi top. Como eu já disse antes. E é isso, mano. Tô mortinho aqui. Essa semana agora vai... Ritmo normal, né? Correria. Correria. Mano, é verdade. Vou gravar o Clip São Paulo aí. Indo pro Brasil logo mesmo. Que é duas gente mandando pro Brasil. Gravar o Clip São Paulo, mano. Vai ser pesada. Vai ser pesada essa música aí, mano. Essa música é top. É isso aí, galera. Vai ser pesada. Saiu meu moleque do avião. Tô mortinho e mortinho. Fala papo. Mano, que viagem cansativa, mano. Mano, minha esposa tá destruída. Pesada, mano. Pesada demais. Chegamos aqui em Orlando, o papo vai descer pra Miami já Vamos descer direto, tem que resolver umas coisas lá, tá ligado? Tô partindo pro Brasil logo menos também, pegar mais 8 horas de voo aí Não vai ser hoje, vai ser daqui a um dia, amanhã à noite eu tô vazando, tá ligado? Tô ficando cansadão hein papo, tô ficando cansado, tem que dormir mesmo Tá bom de pôr aqui a mala na truck, fala tu papo Papo, partiu, pesado Partiu Chegando o papito e depois, mano, vai meter o pé É isso aí A viagem foi top, satisfação papo Foi top, é nóis mano, da hora demais Fomos juntos sempre Fomos com Deus, voltamos com Deus, sintaxos rapaziada, tá ligado? Viagem aí top, sem problemas nenhum no voo, foi bem tranquilo até Cansativo, mas tranquilo É nóis Então rapido, esse aqui foi o vídeo de hoje né Voltando aqui pra Orlando, papo, voltando pra Miami Vamo trombar mais papo, dá ideia, tamo juntão, já tá ligado já Vamo puxar uns treinão mais pra frente aí também Vamo sim, pesado Marcar uns rolê também mais pra frente Vários vídeos também é Com certeza mano, agora que bora Mano, ele falou aí que esse papo tá vindo a novidade aí, tá pensando em olhar um carro aí Mano, nem vou falar muito Deixa que é, deixa que é Deixa que é, deixa que é Deixa que é, deixa que é Deixa que é, tamo junto Valeu